Foram esta terça-feira, na sua décima sessão ordinária, quinta do ano, aprovados os planos de atividades e orçamentos municipais para 2016, na ordem de 194.098.912 meticais pela Assembleia Municipal de Climano, com 26 votos a favor da bancada do Movimento Democrático de Moçambique. Os 13 membros da bancada da Ferlimbo abstiveram-se. O orçamento do município de Climano, aprovado com votos da maioria, é maior que o de 2015 e contempla mais investimentos nas áreas de infraestruturas e habitação, com cerca de 30.677.977 meticais correspondentes a 15.81% do orçamento global. O Executivo refere que em 2016 a política econômica do município terá como objetivo manter o esforço de captação de receitas e o aumento de cobrança de impostos. O Governo Municipal de Climano, liderado por Manuel de Araújo, acredita que com a aprovação deste orçamento será possível cumprir com todas as metas definidas pela autarquia para 2016 e que vão de encontro às necessidades e anseios da população. No turismo, a divulgação do Conselho está no primeiro plano de ação do Executivo Municipal. A aposta na conservação, valorização e divulgação do patrimônio local, bem como a promoção turística do município, são alguma das linhas de investimento para 2016 e, de acordo com o documento aprovado, estas atividades ou outras, delineadas pela variação de atividades econômicas do Conselho Municipal de Climano, consumirão cerca de 17.188.000 meticais. 8.86% do orçamento total. A décima sessão da Assembleia Municipal de Climano teve lugar nos espaços da edilidade entre os dias 14 e 15 de dezembro de 2015. Foi a mais longa do ano. Têm sido debatidos cerca de cinco pontos de agenda. Destaque para a revisão do orçamento do Conselho Municipal de Climano para o ano de 2015, relatório da Assembleia Municipal do segundo semestre de 2015, plano de atividades e orçamento do Conselho Municipal e da Assembleia Municipal para 2016.